Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Olá, muito boa noite. Hoje é quarta-feira e está no ar o Esporte Mais. É uma quarta-feira sem futebol, mas de muita opinião, de muita informação. E uma quarta-feira aqui no Esporte Mais de convidado. Hoje a gente recebe o Breno Presotto, gerente de futebol do São Bernardo, do Esporte Clube São Bernardo, o homem forte do cachorrão. Muito boa noite, Breno. Boa noite, Roberto. Boa noite ao Esporte Mais. Muito feliz em estar aqui. O Breno vai falar dessa trajetória, dessa temporada muito legal que o Esporte Clube São Bernardo fez, do que estão pensando para o ano que vem. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Então veja os nossos destaques de hoje. Após marcar golaço de falta, Regis se torna referência no São Caetano. Mina volta a treinar com bola e anima torcedores do Verdão. Meninas da Vila se aproximam do título do Campeonato Paulista. Zagueiro que causou crise política no São Paulo se destaca na Série B e pode voltar ao Tricolor. Danilo está perto de voltar a jogar pelo Timão. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Breno, você acompanha a Copa Paulista? Tenho acompanhado muito pouco, viu, Roberto? Nesse período de campeonato da segunda divisão, acompanhei muito pouco. Agora que estou tendo um pouco de tempo para estar acompanhando essa segunda fase. Então dá uma olhadinha no gol que o Regis marcou com a camisa de São Caetano. Fundamental na vitória do São Caetano contra o Desportivo Brasil, o volante Regis marcou um golaço de falta e vem aprimorando o fundamento de bola parada para poder surpreender os adversários do Azulão. Regis, 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 Regis! Regis, 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 Regis! A minha característica já, né? Eu gosto muito de bater falta de longa distância, né? Venho treinando bastante. Felizmente demorou um pouco para sair, mas fico feliz em ter saído o gol, em ter entrado e ajudado o grupo. O São Caetano a gente vai continuar da mesma forma, né? Jogar e partir para cima do adversário. A gente sabe que todos os times que vão jogar contra o São Caetano lá vai fechadinho, vai tentando marcar atrás da linha da bola. Então a gente tem que manter o mesmo foco, o pé no chão, né? Para que a gente possa conseguir uma bela vitória em casa. Belo golaço do Regis, lembrando que amanhã o atacante Carlão do São Caetano estará aqui com a gente ao vivo. Tá cada vez mais difícil a gente ver gol de falta, né, Bruno? Verdade, verdade. Hoje o futebol brasileiro, mundial, tem mudado muito, principalmente a força. Bola parada decide o jogo também, mas hoje em dia você vê muito cruzamento, muito escanteio bem batido e o finalizador vem com a cabeça e faz o gol. Breno, antes de você ser gerente de futebol de São Bernardo, você foi jogador, né? Fala um pouquinho para a gente da sua carreira. Fui, fui. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Comecei minha categoria de base em Piracicaba no 15. Depois tive passagem pelo Mogimirim, Sertãozinho, União Barbarense. Até que em 2015 eu acabei disputando a segunda divisão aqui no Esporte Clube São Bernardo. Então, depois de 2015, passou a idade, não tive mais prazer de jogar bola. Aí acabou que esse ano de 2017 eu recebi convite do Gijo, do presidente do Felipinho, para estar de gerente de futebol. Encerrou a carreira jovem, né? Como goleiro. Encerrei jovem. Hoje eu estou com 25 anos, que eu completei agora em agosto. Então, jovem, porém, tenho uma cabeça boa. Com certeza. E essa temporada do Esporte Clube São Bernardo chega a ser até surpreendente pelos times que disputaram essa segunda divisão. Time muito consistente. Você já esperava esse sucesso todo? Olha, Roberto, igual eu costumo falar, se eu não acreditasse no meu trabalho, no trabalho da comissão técnica, no que a gente propôs no início da temporada, eu podia arrumar minhas coisas e ir embora. Costumo brincar com quem pergunta. Mas eu acreditava, a gente trouxe bastante jogador qualificado, trouxemos bastante jogador que já jogaram a divisão no ano de 2016, 2015. Então, esse ano deu para montar um time bem consistente, juntamente também com os atletas do São Caetano e deu certo de ter tido acesso ao vice-campeonato. Ótimo trabalho também do técnico Ricardo, o contrato renovado para o ano que vem. E agora esse novo desafio de montar uma equipe para uma série A3 que é completamente diferente, o nível é outro e tudo mais. Até pelos valores, idade dos jogadores, completamente diferente, né, Bruno? Sim, sim. Inclusive a gente se reuniu hoje, a gente teve uma breve conversa para estar começando a fazer o planejamento. Então, atleta, comissão técnica, a gente vai estar definindo só na semana que vem quem mantém, quem não mantém também, porque há necessidade de fazer uma reformulação, há jogadores com qualidades na segunda divisão, porém o campeonato da A3 é um outro campeonato. Mas o treinador está mantido, né? O treinador está mantido. Muito importante. Breno, agora, assim, a campanha que vocês fizeram, como você disse, muito sucesso e tudo mais, para o ano que vem, tem previsão de jogar no estádio 1º de maio ou vocês vão manter o baetão? Olha, Roberto, a tendência é que a gente se mantenha no baetão. Até porque a gente já tem a ideia de fazer os treinamentos lá, fazer nossa sede no baetão. Então, a princípio, a nossa intenção é estar jogando no baetão. O estádio que foi muito importante para essa campanha, acabou nessa reta final e tudo mais, tornando um caldeirão ali do cachorrão. Exatamente. A gente teve 14 jogos, apenas uma derrota no baetão. Então, há uma... não vou dizer que é por causa do gramado, mas é uma força nossa ali no baetão, sim. Uma identificação, né? Agora, falando em identificação, a torcida do Palmeiras está acostumada com um zagueiro de muita qualidade, que é o Mina, que está há muito tempo fora, lesionado há dois meses e agora está de volta. Fora dos gramados durante os últimos dois meses, o zagueiro Mina voltou a treinar com bola esta semana e animou os torcedores do Palmeiras. Titular absoluto do Verdão, o colombiano é peça importante no esquema de Cuca e vai ajudar o clube paulista na reta final do Brasileiro. Vamos lá, vamos lá. Oi, rapaziada! Muito bem, muito bem aí. Que... muito feliz por... ...com partiu com meus parceiros aqui. Com meus parceiros e com todos os jogadores. Mas agora... Trabalhar forte, hein? Trabalhar forte pra... Pra conseguir... ...lo acordar. Tem cara aqui. Brincando sempre, cara. Tem cara aqui, não respeita, cara. Tem que respeitar, cara. Grandes jogadores, o zagueiro Mina. E o curioso desse vídeo é que a gente viu o atacante Borja sorrindo. É um raro momento desde que chegou e vestiu a camisa do Palmeiras. O colombiano não se deu muito bem, não vem jogando, vive sempre ali meio resmungando, de cara fechada. Falando dessa dupla, você acompanha, Breno, Palmeiras? Acompanho, acompanho sim. A Série A é o campeonato mais visto hoje no mundo, praticamente. Então, não tem como não acompanhar. E é diferente esse zagueiro, né? A gente vê a qualidade que ele tem pra sair jogando. Mas é um cara muito responsável. Tanto é que tem mercado europeu. Muitos times da Europa querendo o Minas. Você admira o futebol dele? Admiro. Admiro sim. Ele é um zagueiro, na minha visão, né? Muito veloz, tem uma recuperação muito boa. Tem também uma impulsão que poucos têm no futebol brasileiro hoje. Então, é um atleta que tem um grande mercado na Europa, sim. Essa questão do Borja, você acha que é adaptação? Por que esse cara que jogou tanto no ano passado não consegue emplacar com a camisa do Palmeiras? Ó, Roberto. No Palmeiras, o Kuka usa um atacante fixo, né? E no Nacional, ele era como um falso nove, como é o Soares no Barcelona hoje. Então, acredito que seja mais por esse fato dele ficar preso dentro da área, né? Então, acho que isso atrapalha um pouco o rendimento dele. Até porque ele é um jogador finalizador e veloz. Então, acaba atrapalhando um pouco o rendimento. E a questão de oportunidade também, né? O Kuka aproveitar melhor o jogador. Mas parece que tem uma rixa lá, que ele não gosta muito dos jogadores que o diretor Eduardo contratou. O Matos contratou. Então, fica essa briguinha. Mas é um desperdício, né? Por tudo que o Palmeiras pagou, pela qualidade do jogador, deixar no banco de reserva, né? Isso é verdade. É a contratação mais cara da história, né? Então, não vamos dizer ainda que é um dinheiro perdido, porque tem o ano que vem ainda. Mas esse ano foi um dinheiro mau gasto. Foi mau gasto. Falando em dinheiro, eu tenho uma dica pra você gastar o seu dinheiro em um lugar que você não vai se arrepender. Vai jantar com a família ou vai receber uma bela de uma pizza em casa, que é a Pizzaria Veneza. E eu estou aqui muito, mas muito, muito, muito bem acompanhada pelo Chef Márcio e também o Fleury na Pizzaria Veneza com quatro novos sabores, Fleury. Sim, antes de mais nada, uma boa noite pra Roberto e pra Letícia. Isso. Um dos sabores é esse aqui, com queijo brie, parma rasgado, isso, isso, búfala picada. E temos essa aqui com lombo de atum, tomate seco e uma geleia especial caseira. Diretamente de Napoli, o nosso Chef Márcio vai explicar os dois outros sabores. Olha só essa aqui, gente. Essa aqui é a belíssima, uma bela pizza com geleia de figo fresca e um prosciutto de parma. E esse aqui, o molho rústico? O molho rústico, a calabresa pré-assada e mussarela de búfala. Gente, venham provar, além de ter aquela carta de vinhos especial aqui no endereço, Fleury. Isso, na rua Miragai, número 6, Vila Pauliceia, São Bernardo. Quer reservar? Pode ligar. Claro, 41789408. Acesse pizzariaveneza.com.br, mas você precisa vir para aquele meio de Napoli trazer para a gente isso. Gente, parabéns. Gente, parabéns. Belas pizzas. E venham, 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 que você vai ficar com água na boca. Eu vou comer tudo agora. Venha. Venha, venha. Vale a pena, vai sim, porque é a melhor pizza de São Bernardo do Campo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Depois do sucesso de São Bernardo e Santo André, Chegou a vez de São Caetano receber o Circuito TV Mais Destaque. Dia 8 de outubro, domingo, você não pode perder a terceira prova de corrida de rua do Circuito TV Mais Destaque. 10 e 5 quilômetros. A largada será às 8 da manhã, na Avenida Presidente Kennedy Altura do 2300. Você não pode ficar fora dessa. Participe e leve sua família. Você encontra todas as informações da prova no site ativo.com. Circuito TV Mais Destaque. Mais uma oportunidade de se divertir em família. Estamos de volta com o Esporte Mais. Hoje recebendo o Breno Presoto, gerente de futebol do Esporte Clube São Bernardo. Breno, a gente vê hoje alguns clubes em alta aqui da região. Santo André, São Bernardo, Água Santa, São Caetano indo muito bem. Só que o Esporte Clube São Bernardo é um time que no ano que vem completa 90 anos de idade, 90 anos de história. A gente viu nessa reta final durante todo o campeonato a identificação com o torcedor. Então vale muito a pena a gente resgatar essa história. O que você tem para falar um pouquinho da história do clube? Roberto, o Esporte Clube São Bernardo tem tudo para crescer. Dá para crescer no mesmo patamar dos outros quatro que você citou. Isso engrandece ainda mais a região do ABCD, querendo ou não. Um pouco da história do Esporte Clube São Bernardo, que é um clube que precisa ser resgatado. O torcedor precisa ir mais no estádio. Porque tudo começa devagarzinho. Então acredito que nesse trabalho de 2017, a gente conseguiu resgatar um pouco da história do Esporte Clube São Bernardo. E a tendência é que de 2018 em diante, a gente consiga trabalhar ainda mais para obter sucesso. E até porque os jogos da Série A3 são mais atrativos, com clubes mais conhecidos. O nível melhora. Então todo esse conjunto atrai o torcedor. Sim, sim, exatamente. Então desceram seis clubes da A2 para A3. Então tem clubes tradicionais, tem Mojimirim, tem União Barbarense, tem Barretos. Então vai ser bem disputada essa A3 de 2018. E falando em disputado, em disputa, nesse final de semana, quer dizer, ontem, a gente teve decisão de Campeonato Paulista Feminino. Rio Preto e Santos fizeram o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Feminino de Futebol. A partida terminou empatada em um a um. E a grande decisão acontece no próximo sábado, na Vila Belmiro. Nenhuma das equipes tem vantagem. E se o jogo acabar empatado, vai para os pênaltis. E aí Obrigado. 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 Eu digo que eu tenho sorte de jogar aqui. Eu joguei duas vezes aqui e as duas vezes eu consegui fazer o gol. Esse foi até parecido com o outro, mas é só agradecer a Deus. É um bom resultado, né? Algo que nós venimos a buscar. Não perder, né? Intentar ir pelo menos com o empate. Foi um muito bom resultado. Estou orgulhosa de minha companheira. Elas deixaram tudo dentro do campo. Era para sair com a vitória. O Santos tem muitos muitos bons e temos a certeza que a gente tem que melhorar para os próximos noventos. Temos a certeza que o torcedor do Santos não vai nos abandonar nesse momento. Desde já, os cinco convidados estejam conosco para que a gente possa aguentar mais uma vez. Tá aí o Santos novamente e parabéns também ao Rio Preto por chegar a decisão. O Santos que há pouco tempo atrás ganhou o Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians no jogo da Vila Belmiro. A torcida lotou. Deu um show. Tenho certeza que no próximo sábado vai acontecer o mesmo. É uma grande decisão. É muito legal a gente ver o futebol feminino crescendo desse jeito, né, Breno? Ah, não tenha dúvidas, Roberto. Não tenha dúvidas. Tem que se igualar a masculino. É difícil. É uma caminhada muito longa e difícil, mas acredito que o Santos, Corinthians, que a gente vê o próprio Rio Preto por ser um time do interior, estão no caminho certo. Eu também acho que começa por aí. Os times grandes investindo, os pequenos vão atrás e a gente consegue chegar lá. E agora eu vou falar um pouquinho do melhor hotel de São Bernardo do Campo, que é claro, Palm Leaf. Entra! Pode chegar. Pode entrar. Palm Leaf. Grande prêmio para você que está vendo. TV Mais. Mais precisamente, o Spot Mais. Letícia e Roberto. Um beijo para vocês. E você que está em casa. Final de ano. Festas, eventos. Está chegando a hora. A gente está quase em outubro, Diego. Fala para eles. É verdade. Faça a sua festa aqui conosco no Palm Leaf. É isso mesmo. Com cardápio assinado, maravilhoso, mais do que especial e festas incríveis, Marcelo. Incríveis. Temáticas. Você faz a italiana, mexicana, a noite do boteco. Você escolhe o tema e a gente faz para você. Roberto já provou da nossa massa. Que massa que você provou, Roberto, que eu estou louca para saber. Eu adoro uma cozinha. Quero saber tudo agora, gente. Para saber mais, o endereço qual que é, Diego? Avenida das Nações Unidas, número 1501, Chácara Inglesa, São Bernardo do Campo. Liga aí e reserva. Olha só. 4930 7560. A gente está quase em outubro. Chama. Vem. Vem para cá. Vem para cá. Agora, Marcelo, eu adoro uma cozinha. Sou cozinheira, viu? Quero provar todo esse cardápio. Vem para cá, gente. Sua festa é aqui. Palm Leaf. Vem. Vem, 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 vem. Amanhã é dia. Quinta-feira é dia de festival de massa no Palm Leaf. E repetindo, né, Michelle? Eu já provei todas essas. Uma melhor que a outra. E o legal é que você monta o seu prato. Escolhe todos os alimentos que você quer. Então, vale muito a pena conferir. E lembrando que não é só para quem está hospedado. É aberto a todo o público do Grande ABC e de quem quiser mais conhecer. Agora, a gente vai falar um pouquinho do São Paulo, que tem um jogador que está na Série B fazendo sucesso. Iago Maidana é o nome conhecido do São Paulo. A contratação do zagueiro culminou com a renúncia do então presidente do Tricolor em 2015, Carlos Miguel Aydar. Polêmicas à parte, o defensor nunca vestiu a camisa do Clube Paulista. Iago foi emprestado ao São Bernardo, onde não se firmou. E em seguida foi para o Paraná, onde vem fazendo sucesso por suas boas atuações defensivas e também pelos gols marcados. O zagueiro anotou o gol do Paraná, que venceu o Internacional por 1 a 0 na última terça-feira. O Tricolor está em segundo lugar na Série B. Com tamanho sucesso, o zagueiro deve voltar ao São Paulo e ser aproveitado pelo Clube do Morumbi em 2018. O Renatinho levantou, vai pelo lado, tome o toque! Gol do Paraná! É dele! É de Maidana! Aos 41 minutos subiu sozinho! Subiu à vontade! Jogou de cima para baixo, não deu chances para Danilo Fernandes! Belo gol, vem jogando muito Maidana e deve ser reforço para o São Paulo para o ano que vem. Vale a pena recuperar o jogador. Polêmica à parte, tudo o que aconteceu, o importante é o futebol. E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês de Bola 7 Snook Bar. Bola 7 Snook Bar aqui em São Caetano. É tradicional, 35 anos. Então Letícia e Roberto e vocês, claro, do Esporte Mais, telespectadores, venham para cá. Ambiente familiar é tradicional, atendimento é impecável. A gente já chegou aqui, já começou a jogar, eu já ganhei quatro dos meus amigos. Gente, vem para cá que vocês vão adorar. Fala para eles, faz um convite, tem promoção inclusive. É só aí gente, para quem assiste TV mais, cada uma hora de mesa jogada ganha uma cerveja. E o valor da mesa, o valor da hora da mesa é muito bom, a partir de quanto? R$ 26,00 a hora. Você joga aí, você divide com quatro amigos, não dá quase nada, tá? Bom, tem fumódromo? Exatamente, aqui nós temos 13 mesas profissionais, oficiais. Nós temos sete bolas, temos regra inglesa, mata-mata, todos os acessórios... O que você gostar e precisar, você encontra aqui. Qual que é o endereço, Jorge? Rua João Pessoa, 157 São Caetano. Telefone 4227-1763-BOLASETE.COM.BR Agora te falar uma coisa, eu vou passar aqui meu giz, tem que fazer assim, né? Agora preparem-se, a vencedora chegou. Bola 7, São Caetano, pode vir. E a gente vai mesmo, saindo daqui, o Breno, eu e uma galera do Esporte Clube São Bernardo, vamos direto pra lá. Breno, quero agradecer a sua participação, desejar muita sorte ao Esporte Clube São Bernardo no ano que vem, muito sucesso nessa Série A3. Roberto, eu que agradeço, tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai conseguir repetir uma mesma campanha de 2017, embora seja um campeonato mais difícil, mas o agradecimento vem desde já. Muito obrigado, amanhã estamos de volta ao vivo às 8 da noite. Esporte Mais, oferecimento Pizzaria Veneza, tradição desde 1984. Aos 8 da noite. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri